o que foi você ainda tá com esse estômago aí de ir para a academia é todo o tempo ai vou para a academia para ver se é de dança ali ai vai ficar de pernavão, todo tempo isso. Claro Rato, vou ficar de pernavão, já tô aprendendo meu filho é muito bom você soubesse como eu tô assim sabe mais disposta mas isso é muito bom meu filho porque tem o que mãe, daí não adianta de nada não, rapaz toda hora vai ficar de pernavão, vou treinar aqui, vou treinar aqui, meu bracinho, meu bíceps, todo tempo isso. Rian meu filho, o que é que tem? Ah mãe, não sei, é porque eu não gosto, você não tem, aí fica lá para o tempo, ai meu Deus, também aqui os bichos, não deixa a pessoa em paz. Rian, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho de BC, Besteira, deixa de besteira, meu filho, tá bom? E também ainda tem aquele choque lá que você quis, olha o tamanho daquilo, é vai finavão, né, finavão. Também, mãe, aqueles patinhos que nasceram ontem, tem que cuidar deles, mãe. E o que é que tem, Rian? Eu não consigo cuidar sozinha, não tô difícil. Agora pronto, o que é que tem a ver? Porque nasceram os patinhos, eu não posso sair. É, não pode não. Aí porque tem medo, é de patinho, eu não posso ir para minha academia, sair, fazer minhas coisas. É, não pode. É sério isso? Sim. Os patinhos são mais importantes. Ah, meu Deus do céu, não, meu filho, não. Não, 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 vou até tomar uma água aqui, para eu ficar calma, porque eu não estou escutando isso, não. Vou tomar mais um pouquinho, né, porque eu tenho que tomar bastante água, você sabe disso, não é possível. Não, Rian, não. Vai lá, vai. Vai cuidar dos seus patinhos, vai. É brincadeira. O menino pegando no meu pé, só o que me faltava agora, nem o pai dele.